O que é o Vinho Novo? Pois o Vinho Novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, o Vinho Novo deve ser posto em odres novos e ambos se conservam. Então, como eu falei para você, hoje o tema é Vinho Novo, Odre Novo. E aí antes de começar a continuar, peço que você dê aquela ajudinha no canal, se inscrevendo, ativando as notificações, comentando aí o que você achou do vídeo e também compartilhando com alguém que precisa ouvir essa palavra. Bem, o que Jesus está falando aqui? Odre Novo e Vinho Novo. Odre era um recipiente feito com couro de animal, que tinha uma mecânica interessante em que ele mantinha a fermentação do vinho, ele mantinha como se fosse a garrafa térmica da época, mas era feito com pele de animal, e era chamado de odre. Então, quando esse odre era antigo e vinha vinho novo, o odre não resistia e arrebentava e perdia-se o vinho. Então, por isso que Jesus está falando, olha, vocês, para colocar vinho novo, o odre tem que ser novo, porque se o odre for velho, ele vai se romper. O que Jesus está querendo dizer com isso? Tem muita gente que até quer viver o novo de Deus na sua vida, entende que precisa viver o novo de Deus na sua vida, porém, elas não querem jogar fora esse odre velho. Elas querem viver o evangelho de hoje como há 40, 50 anos atrás. Não consegue, é muito... Hoje nós estamos muito acelerados, a coisa está bastante... às vezes até fora de controle por causa dessa aceleração, mas é o tempo que Deus nos permite viver. Então, hoje você precisa ter um pouco mais de carinho, um pouco mais de cuidado. Antigamente as coisas eram mais taxativas, hoje você precisa ser bem flexível. Isso tudo é resultado do tempo, da evolução das pessoas, da evolução da sociedade, até chegar ao nosso tempo. Então, Jesus está falando exatamente sobre isso. Então, se eu quero viver o novo de Deus, eu preciso fazer alguma coisa de novo. Eu preciso deixar os odres velhos. Eu preciso virar a página de coisas da minha vida. Eu preciso jogar esse passado que me atormenta fora. Eu preciso liberar perdão, porque o liberar perdão ajuda a me trazer para o novo. Eu preciso fazer cicatrizar as feridas do passado. Eu preciso me afastar de coisas e até pessoas que me lembrem de uma vida passada. Então, Jesus quer que você coloque o vinho novo, o novo dele, em odres novos. O odre é seu, o vinho é dele, mas o odre é seu. Então, você precisa colocar isso tudo de maneira tranquila, serena, em uma vida nova. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5, verso 17, o apóstolo Paulo dizendo a igreja. Paulo não está evangelizando como em atos, não. Paulo está dizendo a igreja. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se eu estou em Cristo, não faz sentido eu viver o velho. Se eu estou em Cristo, não tem a mínima condição de eu estar ainda vivendo a antiga vida. Eu preciso estar querendo viver o novo de Deus. O novo de Deus na minha vida. Para ontem. É também contraditório, mas é para você entender a urgência que você precisa desse odre novo. Para que ele venha fazer um novo na tua vida. Novos sonhos, novas direções, novas pessoas vão passar pela tua vida, novas palavras. Se você se trancar teu coração para novas palavras, você vai continuar com as palavras antigas. Algumas usadas em algum contexto totalmente diferente e já ultrapassadas. A palavra de Deus é ultrapassada, mas a forma como se pregava, alguns conceitos são ultrapassados. E homens, não da palavra. Então isso tudo vai mudando a tua vida. Isso tudo vai moldando a tua história. E você começa a viver algo novo diante de Deus. Amém? Então, vamos combinar assim? Viva o novo de Deus. Coloque o vinho do Senhor nos seus odres novos. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz. E até a próxima, se assim Deus nos permitir. Um abração.